Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel com o Adri Santos. Fala galera, fala papai, daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, encontro de dois favoritos ao título. Aí eu te pergunto, quem faz um trabalho mais consistente até aqui, Rogério Semi ou Cuca? Luco Quito, Luco Butato Quito. Olha, esse jogo não é bom para nenhum dos dois, as duas equipes estão inconstantes, a gente não sabe o que vai acontecer. O Flamengo pode ter o retorno de alguns jogadores aí, porque está com a cabeça da Copa América e pode chegar e pode dar um reforço no time, no lateral, o Rascaeta, vai por aí afora, já melhora, já melhora, o Diego não sei o que, o que o Diego teve aí? Ele teve uma lesão aí, uma entorce aí, mas não precisa operar não, cirúrgico não, não sei quanto tempo, mas... Então vai demorar, então vai demorar, no joelho vai demorar. No joelho, vai ficar um mês fora, pronto, a produção falou aqui, um mês fora. Ah, então vai demorar, joelho é joelho, joelho é joelho, vai por mim. Joelho é a rainha das articulações. Quem faz o trabalho mais consistente até aqui, Cuca ou Rogério Semi, papai? Nenhum dos dois, os dois estão... Tu já ouviu aquele programa, é do teu tempo. Balança, 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 mas não cai. É, o programa balança, mas não cai. Era uma confusão danada, cara, era confusão. Eles dois estão assim, não balança, mas não cai. O Cuca está mais tranquilo que o Cuca tem um histórico no Atlético Mineiro muito grande. E, com isso, o time dele está meio ocioso. Eu não sei o que está acontecendo. Aquele cabelo do Cuca, ele não me convence. O cabelo daquele mexicano que fica cantando. Eu não estou vendo o Cuca vibrante, como ele estava vibrante, que ele se ajoelhava, rolava no chão, aquele negócio todo. Rezava, se bendia, beijava a sentinha dele, aquele negócio todo. Quer dizer, era todo o processo dele. Mas é um bom treinador, ele já aprovou isso. E o Rogério vai ter que ter um... Não sei, vai ter que ter cuidado. Acho que o jogo é lá, não é lá, não? É, 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 lá em Belo Horizonte. Mas, como o Mineirão é um campo bom, que dá para jogar, não vai ter torcida, se leva todo, equilíbrio. Mas o Flamengo vai ter que melhorar bastante, hein? Se quiser colher o morro do tanto lá. É um jogo que eu não arrisco, cara. Eu não arrisco. Não me pede para arriscar, não, que eu não vou botar minha mão no fogo, não, que esse jogo o bicho vai pegar. Para que eu arrisco, vai arriscar em cima do muro. Empate, pronto. Ah, papai. Eu quero botar a linha na fogueira. Papai, olha só, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Hulk. Ele demorou se adaptar nesse retorno ao país, mas hoje é um dos destaques da competição. E também eu queria que você falasse um pouco da importância do retorno do Arrascaeta ao time titular do Flamengo depois de defender o Uruguai na Copa América. Então, Hulk e Arrascaeta. Arrascaeta é um bom jogador, isso já está comprovado, é um jogador inteligente, é o que pensa do Flamengo. Ele é um pensador. Sentiu falta dele, papai? Senti, senti porque o menino maluquinho acaba comigo. É o Michael, tá, gente? Porra, a bola cai no Arrascaeta, a bola beija ele, fala, Arrascaeta, me beija, meu filho, estou com saudade. Cai no Vitinho ou cai no menino maluquinho, a bola me solta rápido que você vai me maltratar. É diferente, cara, é diferente. Claro que o Flamengo vai melhorar, ele voltando. Com certeza, vai ser aquele pensador que vai meter aquela bola no buraco, aquele cara que toca uma bola, aquele cara que toca aqui, recebe ali, fala aqui, dá um ritmo de jogo que o Flamengo gosta. É um bom jogador, é um bom jogador. Não, e eu fiquei surpreso que no último jogo, o monstro sagrado do técnico, foi daí que tirou ele, cara. O Uruguai. O Uruguai tirou, tirou o cara. E olha que o time do Uruguai, eu acho que o time do Uruguai não é ruim. Tem vários jogadores, vários jogadores, tem o mordedor, o centroavante mordedor, aquele que gosta de morder as costas dos outros, ele gosta de morder, ou o cara mordedor danado. Tem aquele, tem aquele, o bom e o mal e o feio, aquele centroavante malvado pra cacete, que dá porrada. É o Suárez, mordedor, o Suárez. É, entendeu? Ele tem um time bom, eu não sei, o lateral de rabo de cavalo, que é bom lateral direito, entrou no final, também não entende porra nenhuma. O time é bom, cara, o goleiro é bom, o time é bom, o time é bom. Mas, eu acho que aquele senhor não tem mais condições de dirigir uma equipe. Mas, eles estão botando lá, eles sabem o que eles são. O técnico do Uruguai? É. O Oscar Tabarez. O Tabarez é um bom treinador, é um bom treinador sério. Então, eu deixei ele lá por respeito, eu acho. Eu gosto até dele, mas tudo bem. E você não falou do Hulk, papai, vamos lá, e o Hulk? O Hulk é um centroavante finalizador, chuta forte, muito forte. Esse jogador, pra te falar a verdade, eu conheço desde a época que eu tava no Japão, já falei com vocês. E esse jogador é bom jogador, ele é bom jogador, ele preocupa qualquer tipo de defesa, porque se ele limpar e chuta, e chuta bem, chuta forte, acerta no gol. Vai ser um jogo de grandes emoções, eu tô aqui pra ver. Quem vai pegar o Galo ou o Urugu Guerreiro? Estarei pronta aqui no canal do Joel, vendo tudo, tudo, tudo e tudo. E a zaga, papai, do Atlético Mineiro e a zaga do Flamengo? Você quer que eu fale mesmo? Por favor, papai, pra gente finalizar. O girafa dos dois lados é uma coisa. Dê nome, papai, é que trabalhamos com nomes. Não quero falar não, fala pra mim. Eu só canto uma música, eles vão de táxi, da bola, cara, porque não dão pra ir, cara. Eles chegam mal, chegam atrasados. Os dois, papai? Você tá falando do Atlético e do... É, os dois mesmo, é os dois, os dois. Inclusive, você tá falando do Heber, que já foi capitão e ex-zagueiro do Flamengo. Passou, passou, foi. Você falou a palavra assim, foi, tchau, tchau. E o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, faz uma partida pra me convencer. Só isso, mais nada. Não quero. Eu não, a torcida do Flamengo. Se tivesse que escolher um dos dois aí, Gustavo Henrique ou Heber? Jogava lá no meio do mar. Quem se salvasse, eu escolheria. Gustavo Henrique ou Heber? Você tem que pegar um dos dois. E aí? Não pego nenhum dos dois. Jogo lá, jogo a 10 quilômetros da costa. Quem se salvar, eu escolho. Você só tem os dois e tem que pegar um dos dois. Quem é que você pega? Não vou escolher nenhum dos dois. Não, não faz isso pra mim. Eu vou fazer a sua vontade, Heber. Obrigado. Parabéns, papai, porque você foi o técnico mais vencedor dentro do Maracanã. E nós precisamos finalizar esse podcast. Eu quero te parabenizar e o canal do Jogo quer te parabenizar por ter sido o técnico mais vencedor dentro do Maracanã e pelo prêmio que você ganhou no mês passado. Galera, amanhã tem mais podcast. Papai, obrigada. Galera, desculpa, desculpa, desculpa. Quanta sinceridade, hein, papai? Mas eu tive que falar. Eu tive que falar. Vocês sabem disso. Por isso que vocês estão com a gente, tá ligado? O canal do Joel, todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo vê, todo mundo gosta, tá ligado? 3, 2, 1 e... Vem com a gente. 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 Obrigado.